Durante a entrevista coletiva sobre a morte da menina Agatha Félix, de oito anos, que aconteceu há três dias, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a defender a política de enfrentamento ao crime. Hoje, os policiais envolvidos na ação, que acabou resultando na morte da criança, prestaram depoimento e entregaram as armas à Polícia Civil. Na manhã de hoje, uma nova perícia foi feita na Kombi, onde Agatha Félix estava quando foi baleada. Os peritos simularam o trajeto da bala e a perfuração feita pelo projétil, que atravessou o estofado antes de atingir a menina pelas costas. Na lataria, não havia perfurações. O dono do veículo contou que o porta-malas estava aberto no momento do tiro. Estava aberto porque tem mala dentro, tem o passageiro, e aí na hora da árvore. Para resfixar, a história seria outra. À tarde, os policiais envolvidos no caso prestaram depoimento e entregaram as armas que usavam. A polícia vai fazer o confronto balístico para saber se o tiro partiu de um dos PMs ou de criminosos. Os responsáveis pela investigação também vão fazer uma reconstituição. No início da tarde, o governador do Rio falou pela primeira vez sobre o caso. O Wilson Witzel cobrou rigor nas investigações e voltou a defender a política de enfrentamento ao tráfico adotada desde que assumiu o cargo. A nossa missão é resgatar o estado do Rio de Janeiro das mãos do crime organizado. Tirá-los, seja do asfalto, seja das comunidades. E o resultado está aparecendo de forma satisfatória e significativa. Depois da morte de Ágata, movimentos de favelas do Rio de Janeiro encaminharam à ONU uma denúncia contra o governador do estado. Eles questionam a política de combate ao tráfico e acusam Witzel de violar direitos humanos. No documento, os movimentos dizem que a morte de Ágata é mais uma tragédia diretamente relacionada à segurança pública bárbara, conduzida pelo governador Wilson Witzel. A denúncia foi encaminhada à alta comissária de direitos humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, Michele Bachelet. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, Ágata é a quinta criança morta por tiro este ano no Rio de Janeiro. O corpo da menina, que tinha oito anos, foi enterrado ontem. A caminho do cemitério, amigos, parentes e moradores da Fazendinha, comunidade do complexo do Alemão onde Ágata morava, protestaram. O avô da menina pediu o fim da violência na cidade. O mundo está vendo quanta violência nesse Rio de Janeiro, no Brasil. Alguém da polícia procurou votar. Alguém tem que acabar com isso. Alguém tem que definir o certo ou o errado. E neste momento, ativistas protestam contra a morte da menina Ágata, no centro do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini acompanha a manifestação e tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Os manifestantes tomaram as escadarias da Alerje e também o pátio que fica aqui em frente ao Palácio Tiradentes. Eles protestam contra a política de enfrentamento do governador Wilson Witzel. Além de ativistas dos direitos humanos, participam também desse ato os tios da Ágata. Nesse momento, na delegacia de homicídios, oito policiais militares que participaram da ação que resultou na morte da menina ainda prestam depoimento. Eles entregaram as armas. São pelo menos sete, entre pistolas e fuzis. O delegado que acompanha o caso, o delegado Daniel Rosa, informou que esses depoimentos são mantidos sob sigilo. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. É claro, óbvio, que antes de atribuir culpas, é preciso aguardar os laudos da perícia, que não será tão rápida, tão ligeira como o governador Witzel, que demorou apenas três dias para falar sobre o assunto. A morte da menina Ágata teve impacto direto na Câmara dos Deputados, onde tramita o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um dos pontos da proposta prevê a chamada excludente de licitude, que é a ausência de punição ou diminuição da pena em determinadas condições para mortes causadas por policiais. O pacote anticrime foi entregue ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em fevereiro deste ano. Desde então, um grupo de trabalho discute a proposta e vários pontos já foram retirados. O mesmo deve acontecer com o chamado excludente de licitude. O texto prevê que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso, como a morte de uma pessoa, por exemplo, decorrer do medo, surpresa ou violenta emoção. Esse ponto já entrou e saiu da pauta várias vezes, mas a expectativa é que, com a repercussão do caso Ágata, ele seja votado e retirado do texto amanhã. Os deputados contrários alegam que o excludente de licitude é, na verdade, uma licença para policiais matarem. Na prática, isso é uma espécie de licença para matar. É um erro. Por isso eu acredito, sobretudo depois do caso da menina Ágata, que o Congresso Nacional deve rejeitar essa proposta e retirar mais essas possibilidades de excludente de licitude. Porque isso, ao invés de combater a violência, poderá ampliar a violência. Já o relator da proposta argumenta que o projeto é apenas uma adequação da legítima defesa e só vai valer para policiais que estiverem em confronto. Essa questão do pessoal da esquerda, em especial dos deputados, contrário ao pacote do ministro Sérgio Moro, querer vincular o que nós estamos propondo no relatório com a morte da menina Ágata é algo inadmissível. Não tem relacionamento nenhum essa questão da menina Ágata com o pacote com o que nós estamos propondo. Porque o que nós estamos propondo é só um esclarecimento, uma readequação do texto da excludente de licitude. Não estamos criando nenhuma nova excludente. Então nós estamos adequando o texto da excludente de criminalidade, a excludente de licitude, para que justamente a gente possa estar dando uma segurança jurídica para os policiais. A intenção dos parlamentares favoráveis à proposta é retomar esse e outros pontos polêmicos na Comissão de Constituição e Justiça. Mas para isso, eles vão precisar do apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vem se mostrando resistente ao texto e novamente entrou em rota de colisão com o ministro Sérgio Moro por causa do pacote anticrime. Moro tinha no início do ano posições divergentes com as posições que ele defendeu ontem e hoje em relação ao excludente. A posição dele era muito mais na defensiva, como se fosse uma posição do presidente e não dele, do que ele tem hoje. Ele mudou de posição, é legítimo. E eu não estou dizendo aqui que a gente não deve tratar do tema, mas este é um tema polêmico. Da forma como esteja escrito, você pode estar, de fato, protegendo o policial em combate, de forma que está escrito, você pode estar liberando demais para que alguma vítima possa perder a vida. Já o ministro da Justiça, Sérgio Moro, negou que o caso de Ágata tenha ligação com o pacote enviado ao Congresso. O evento que aconteceu é terrível, certo? Mas os fatos estão em apuração e vão ser apurados, tenho certeza que vão ser bem apurados pela polícia do Rio de Janeiro. Diante da falta de esclarecimento de todas as circunstâncias, qualquer juízo em relação a efeito disso para a proposta que nós colocamos no Congresso, me parece evidentemente prematuro. Pelo que vejo, sem que os fatos terem sido ainda esclarecidos, não haveria ali uma situação em que se poderia invocar a legítima defesa. E o projeto, a proposta do projeto de lei anticrime, diz respeito ao aperfeiçoamento do Instituto da Legítima Defesa. Já o presidente da República, em exercício, o general Hamilton Mourão, defendeu a polícia e disse que quadrilhas de traficantes determinam quais as versões dos fatos serão divulgadas. Elas estão estruturadas igual a guerrilha. Tem a força de guerrilha, que é aquela bandidagem que anda de fuzil e pistola, que as grandes redes de televisão aí filmam quase diariamente andando no Rio de Janeiro. Tem força de apoio. O que é a força de apoio? É aquela que varre a rua depois do confronto, é aquela que diz que quem atirou foi a polícia, independente da investigação que tenha sido feita. A palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. O pacote de Moro é altamente positivo, necessário até urgente. Mas essa excludente, ampliando, aperfeiçoando o que já existe no Código Penal, é, no mínimo, polêmica. Teoricamente, até pode ser uma medida aplicável. Mas aqui no Brasil, neste momento, com polícias mal instruídas, mal treinadas, algumas violentas, pode virar uma espécie de sinal verde para matar. Mas, na verdade, setores do Congresso veem nesse projeto a chance de vingança contra Moro, que continua, apesar de não ser mais juiz, personificando a Operação Lava Jato.